Bom dia a todos. Além do Coro Regimental, damos início à nona reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comunico que, conforme o despacho da Presidência da Câmara, o Sr. Presidente Gerson Alves de Souza, essa comissão recebeu uma denúncia protocolada pela Sra. Letícia Roberta da Silva, que solicita a abertura de comissão parlamentar de enquete em favor do Sr. Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes, do secretário de Negócio Jurídico, Luciano Soares Pergonzo, e do procurador municipal, Marcos José da Silva, por supostos atos de improbidade administrativa. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. Projeto de Lei nº 104, de 2024, de autoria do prefeito municipal, se dispõe a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 28.464,73, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, o relator é o vereador-tenente de Enova e esse projeto tramita em regime de urgência perante a Câmara Municipal. O prazo é dia 27 de maio. Projeto de Lei nº 109, de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam, no valor de R$ 357.624,00, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. O relator sou eu, o vereador-tenente de Círculo. Também temos o Projeto de Lei nº 110, de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe a abertura de crédito adicional especial para os fins que especificam, no valor de R$ 254.876,91, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento de Obras e Serviços. O vereador, o relator, o Jonas Campos. Projeto de Lei nº 111, de 2024, de autoria do prefeito municipal, pauta de dispõe o abertura de crédito adicional especial para os fins que especificam, no valor de R$ 300.000,00, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Sport, com o ator e o vereador-tenente de gênero. Vocês querem fazer a discussão dos projetos agora ou deixa para depois? Vocês têm alguma operação? Eu vou fazer já, não é? Eu vou botar uma analisada aqui e depois eu solto para fazer o aparecimento. E vocês? Eu estou vendo que eu não sei o nome da unidade. Tranquilo, então. Passaremos agora, então, a reunião de convocação, onde trataremos sobre a unidade de pronto-atendimento, conforme os temas previamente estabelecidos. Aproveito, então, para agradecer a presença da Benedita, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Almir, Secretário Municipal de Saúde, Sr. Hilario, Diretor Executivo da FEMA, da Ângela, que é responsável na Secretaria pela Coordenação da UPA, é isso? Eu sou responsável pela rede de atendimentos e articuladores. Perfeito. E a Ana? Coordenadora de Recursos Humanos. Coordenadora de Recursos Humanos. Agradeço muito a presença de todos. A reunião de hoje, ela surgiu a partir da reunião que a gente fez na semana passada, com vários representantes da saúde, Santa Casa, Regional, Secretário Municipal de Saúde. E aí surgiram alguns questionamentos referentes à UPA. E aí eu queria começar perguntando, vamos começar sobre o que é mais importante. Eu tenho aqui, acabou de imprimir ali, será? A gente tem um plano de trabalho que a UPA apresentou, que a Secretaria Municipal de Saúde apresentou, em conjunto com a UPA, em conjunto com a FEMA. E eu queria tirar algumas dúvidas, especialmente sobre a questão da direção da UPA. A gente teve a presença do Gustavo aqui na última reunião e surgiram alguns... Já sei lá. Tá. Surgiram alguns questionamentos... Quero, obrigado, Daniela. Surgiram alguns questionamentos sobre a legalidade, sobre a regularidade da prestação desse serviço, da direção a partir de pessoas jurídicas. E aí eu queria entender, de fato, quais que são as atribuições da Medi-Qualis na UPA. Você gostaria de começar, ou não? Por favor. Aí a gente passa a palavra para o Ilar, na sequência. Bom dia. Na estrutura administrativa da UPA, a questão da coordenação médica, ela está dentro da coordenação. E tem o papel do corpo clínico, das comissões de avaliação dos processos, do CCIN. O que é o CCIN? Então, não é? CCIH, né? É, CCIH. Sabe a gente dizer o que é o CCIH? CCIH? É. É a função de... Infecção hospitalar. Dependendo do número de funcionários que a gente tem em uma unidade, a gente tem o... É obrigatório, de certa forma, ter uma comissão de inflexão hospitalar. E considerando que é uma pré-hospitalar, então a gente instituiu. Não necessariamente todas as UPAs têm. Mas no caso da UPA de Assis, a gente sentiu uma necessidade de a gente avaliar os prontuários dos pacientes, se a taxa de inspecção ou desprestórica. Então, isso é a condução do diretor clínico, médico. Tudo ligado ao médico. Envolver o médico é o coordenador. Tá. Mas eu queria entender qual que é o papel da pessoa jurídica medicalista. Porque quando a gente olha o organograma, a gente dá uma estrutura pública, olha, para cargos de confiança, para funções de confiança. E aí, como surgiu na última reunião, o questionamento. Por que esse papel é exercido por uma pessoa jurídica representada pela MediFalice e não por um servidor efetivo de carreira? Eu acho que esse é o questionamento para a gente começar a balizar e tentar entender como está organizada administrativamente a UPA. Então, eu queria entender por que optou-se por uma pessoa jurídica e não por um profissional efetivo de carreira. Desde a abertura da UPA lá, no seu início, quando ainda o CIVAP era a empresa que fazia processo de coordenação trabalhista, havia a estrutura física com a figura do diretor clínico. E desde o início, ele sempre foi um profissional com certificado, está aqui junto ao CRM e tudo mais, que ele exercia a proteção. A UPA, como o SAMU, são serviços que a gente tem passado a gestão para algum ente. No início, o CIVAP, e ele, quando várias pessoas, várias pessoas passaram e foi contratado, aí o Hilario pode até dizer a forma da condição, mas é pessoa jurídica. Ele é formado por uma empresa, e conforme ele me colocou, são compostos por seis profissionais médicos. São 16 profissionais médicos, três atuam junto a essa empresa em dias de escala superiores. só para entender, na época do CIVAP, a coordenação médica também era exercida por pessoas jurídicas? Sim, sim. Doutor Marcos, sim. E qual que era a empresa? Ah, não. Não, 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 não. Então, vamos lá. O que me preocupa é porque a gente tem no direito trabalhista alguns requisitos que eles fazem ali vincular o vínculo trabalhista. Eles configuram o vínculo trabalhista. São eles. Ser pessoa física, a pessoalidade, a subordinação, a habitualidade, e a onerosidade. E aí, quando a gente olha para a figura da coordenação médica dentro da UPA, é inegável que a gente tem todos esses vínculos. O senhor Gustavo, ele está aqui no organograma que está apresentado no plano de trabalho abaixo da direção executiva. Então, existe a subordinação, existe a habitualidade, existe a onerosidade. E isso causa uma insegurança jurídica. Porque a partir do momento em que você coloca como responsável pela coordenação médica uma pessoa jurídica, você não poderia exigir, por exemplo, que o serviço fosse prestado pelo prestador A ou pelo prestador X. A empresa poderia colocar qualquer funcionário dela ali para gerir. E isso, do ponto de vista da gestão de um serviço de saúde, eu acho que não faz sentido nenhum. A gente poderia, por CPJ, no caso, ter um coordenador por dia. porque você não pode exigir via PJ a pessoalidade, a subordinação, a habitualidade, que são rincos trabalhistas, seletistas. Então, eu queria perguntar para você, Benê, como é que o Conselho enxerga isso e se existe algum paralelo nas nossas unidades de saúde, nas nossas estratégias de saúde na família, nas nossas UBSs, na atenção básica, na média e alta complexidade, de o responsável técnico, o responsável pela coordenação ser realizado via PJ? Como é que vocês veem isso pelo Conselho de Histórias? Com relação à atenção básica, eu desconheço que haja esse tipo de questão. Mas, com relação à UPA, o Almeida Sabe e a Angela, em algumas reuniões, desde a época em que o do início já era o secretário adjunto, eu coloquei que me incomodava a questão do Dr. Gustavo, de conhecer toda a questão técnica que ele tem, mas ele, enquanto médico e coordenador da UPA, ele contratar a mesma empresa que ele é sócio para prestar serviço na UPA. Até então, eu desconhecia que ele estava com relação à Médio Pagnes, que ele era sócio. Para mim, achei que ele era proprietário único. Mas, mesmo assim, isso não altera o fato de que fica no mínimo, numa questão meio... como você contrata o teu serviço? Como você vai exigir um bom trabalho dentro de uma empresa se você mesmo está afirando si mesmo? Você determina o que você quer conforme a tua empresa vai prestar serviço, conforme ela tem condições de prestar serviço. a sua empresa não tem condição. Então, isso sempre me incomodou e eu coloquei isso nas reuniões que nós tivemos com a comissão de acompanhamento desse contrato e eu já coloquei. Tenho contado algumas vezes com a Mild. Já há algum tempo eu tenho... Já banhecei também com a Mild de tentar conversar com o seu lado que eu não tive nenhuma reunião com a Mild ainda. Exatamente para te ver essas questões e também pela deficiência das preços de contas. Mas isso sempre me incomodou com relação a ele contratar não sei se ele é o responsável pela contratação. Provavelmente é a Fema que é a administração. A gente vai chegar lá, Binei. É o próximo tópico. Você já está adiantando. Mas eu queria perguntar agora para o Hilário o diretor executivo da Fema como é que está a parte contratual da MediQualis. Porque a gente entrando no portal de transparência a gente vê que existe um contrato no valor global de R$ 600 mil no valor global de R$ 4.129.920 para credenciamento e possível contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na UFA. mas o que a gente percebe pelo portal de transparência não tive acesso ao contrato ainda vamos requerer pelo que a gente olha aqui no portal é um contrato padrão do que foi feito para chamamento público de profissionais médicos na UFA. E eu queria entender quando que sai de um contrato de prestação de serviço médico na UFA para um contrato para coordenação médica para um trabalho de gestão se isso está especificado no contrato e como é que se deu essa transição de ser contratado como médico e passar a exercer gestão? Eu não tenho essa informação para levar de parte pronta porque eu precisaria levantar possivelmente quais são os contratos que estão ativos. O que nós temos realmente no padrão de credenciamento o credenciamento tem um valor global maior por causa da quantidade de horas estimadas e aí ele vai ser pago conforme a quantidade de horas realizadas. Essa aqui é a contratação que inclusive vem sendo aplicada para enfermeiros e os médicos que são prestadores de serviços. Essa é a informação que vem sem condições de passar sem medo de equívocos porque qualquer coisa além disso eu posso estar passando uma informação completa que eu quero fazer levantamento dos dados e do par se necessário retornar que vai esclarecer os detalhes. Agora, a coordenação médica historicamente desde a minha chegada na premia do ano passado ela vem sendo realizada dessa maneira tanto que dentro dos quadros até de pessoas físicas nós não temos aqui na relação de cargo de funcionários essas funções de coordenadores sequer pensadas em comissão ou em carreiras então não constam criadas nesse plano de trabalho então o protesto já vinha acontecendo no sistema de pessoa jurídica. O doutor Gustavo ele tem vínculos mais de um vínculo e até onde me consta ele participa da sociedade da Ana de Qualis mas parece que não como sócio gerente essa informação também não é certa não é precisa mas é algo que também já foi comunicado para mim em algum momento lá na instituição mas eu precisaria também, claro levantar isso se por acaso existem dois contratos aí um contrato não pode ser objeto de credenciamento partindo do princípio de avaliação de credenciamento ele seria para a prestação dos serviços de medicina agora a coordenação de medicina se a FEMA lá no passado contratou dessa forma do meio de credenciamento eu vou precisar levantar o contrato e provavelmente estudá-lo profundamente porque eu não vejo nesse primeiro momento que o credenciamento deveria ter sido feito deveria ter sido feito credenciamento deveria ter sido feito contratação de empresa para uma finalidade com um objetivo um pouco diferente mas tudo aqui ainda como não tinha essa informação que seria necessário dados específicos da Medicuares eu ainda acabei não trazendo mas eu me coloco à disposição do contrato claro gostaria de fazer algumas ressalvas a primeira de que não existe absolutamente nada contra a pessoa do Gustavo contra a pessoa do Leonardo contra os sócios da Medicuares que isso aqui é um levantamento técnico sobre organograma lei administração pública e deixar claro também que o Hilário assumiu após já a contratação inclusive a Medicuares está apontada lá no relatório da CPI mas eu queria retomar Romer e perguntar da parte da Secretaria Municipal de Constituição porque saúde desculpa é o áudio da Secretaria Municipal de Saúde porque para a gente tentar entender melhor como é que está essa parte de fiscalização do convênio porque foi firmado esse convênio que passou a gestão da UPA para a FEMO e aí eu queria entender porque a coordenação médica ela está sendo exercida não é de hoje já é desde 3, 4 não eu digo na pessoa do Gustavo do Leonardo e na pessoa jurídica da Medicuares está sendo exercida ali acho que por volta de 2021 quando eles assumiram 20 20 final final de 21 é e aí eu queria entender de lá para cá se vocês fiscalizaram esse contrato se você sabe me responder se existe previsão contratual para esses senhores atuarem na coordenação médica na direção técnica na direção como é que está esse acompanhamento se vocês fiscalizaram isso se vocês sabem informar a Câmara Municipal primeiro na sua fala inicial que você já me pericita as preocupações as situações é um problema normal como você está falando eu acho eu já não acho eu acho não acho certo não tem na jurisprudência eu acho eu quero dizer o seguinte todos os nossos convênios contratos são realizados empenhados transmitidos para o Tribunal de Contas desde 21 22 23 24 o Tribunal de Contas está na fase 6 da UDESP são investigados diariamente tudo que é produzido colocado não há nenhum apontamento de regularidade nesse sentido desculpa eu tenho que te derrubar porque essa fala ela me incomoda um pouco porque a gente viu tudo que a gente viu na pena e nunca foi apontado pelo Tribunal de Contas então eu gostaria que o senhor se atesse a pergunta na fiscalização desse contrato específico da MediQuales são os contratos mais importantes dentro da UPA que é o que faz a coordenação médica e a coordenação técnica o que vocês tem para apontar para a gente existe previsão contratual da MediQuales para atuar como coordenação médica no ano de 2022 em janeiro o município firmou novo convênio com a pena pegando o anterior que ainda tinha prazo à frente mas a gente achou necessário que esse convênio fosse revisto então no segundo ano da gestão a gente sentou estudou e fizemos um novo convênio em todas as causas as partes assinadas em janeiro de 2022 na mesma época foram caminhados para a Conflictura ofício no dia 30 solicitando publicação de um decreto de número 8.681 em que dispõe sobre a necessidade de termos de uma gestora que é a Ângela Major um presidente que sou eu e determinados membros que representam a entidade firma que representa o conselho municipal que representa prestadores o qual tem papel mensal de avaliar essas contas e os contratos existentes fora isso também existe junto com a ANGEL uma comissão que se reúne para avaliar os indicadores e metas propostas no contrato nesse momento todos os contratos são apresentados pela firma de contratação de pessoas jurídicas das empresas que lá atuam na questão do gesso na questão e são verificados mensalmente através de prestação de conta essa parte que é a prestação de conta de abril 224 páginas onde tudo que a firma recebeu e pagou através do dinheiro do tesouro do município federal são prestados de conta então sim são fiscalizados os contratos e os pagamentos realizados eu só gostaria de rebater e passa para você porque assim Almir com todo respeito o senhor não respondeu minha pergunta minha pergunta é em específico sobre um contrato que é um dos contratos mais importantes existe previsão contratual no contrato da MediQuales para que exerçam a coordenação médica da UPA existe essa previsão contratual? a realização do contrato permanente da continuidade no seu vencimento pertence à gestão da pena tá? não é eu que digo contrato ou não contrato em empresa x ou y tem os processos legais a minha pergunta é muito divertida e eu passo a palavra para a Anja se ela souber responder por favor a minha questão é claro fica à vontade em relação a capital eu vou fazer um pouco uma retrospectiva para a gente chegar nessa época não sei se a gente respondeu também porque é uma questão que provavelmente o Lado talvez teve essa resposta é só para comentar Hilário será que você consegue pedir para o pessoal da FEMO mandar esse contrato para a gente dar uma analisada durante a reunião ainda? eu perguntei por mensagem perguntei qual a questão do contrato aqui para a equipe lá do planejamento me pediram um minuto se me mandarem eu já passo a informação dos objetos eu perguntei assim quais são os contratos vizientes e seus objetos mas eu não sei se o pessoal consegue levantar rapidamente se conseguir eu já passo agora se não faço a informação aí seria o contrato da MED é porque a MED pode ter mais de um contrato com a FEMO aí seria esse de 4 milhões que eu tenho interesse mais interesse nesse contrato agora que a gente está discutindo com a palavra eu quero falar um pouco dessa questão dos contratos a princípio quando a gente estava em 2021 a gente tinha um tipo de trabalho envolvido a partir então isso subonde e a gente volta a ter uma discussão com a FEMO que naquele momento era com outra gestão a nossa prestadora de serviço da UPA chegando fazendo esse trabalho junto a esse equipamento pré-hospitalar a gente sente a necessidade naquele momento de reestruturar um serviço e para isso a gente chama o nosso prestador para avaliar se havia o interesse de manter ou não a prestação do serviço tendo em vista inclusive a pandemia que a gente vivia naquele momento e a falta de profissionais médicos para que pudesse estar desenvolvendo um trabalho na UPA foi feito todo um trabalho junto ao prestador naquele momento e a gente começa a desenvolver um novo contrato e esse contrato foi feito de várias mãos a gente teve a participação inclusive e concreta do Conselho Municipal de Saúde na aprovação de todos esses planos de trabalho inclusive nasceu deste momento plenário a indicação da participação de membros do Conselho Municipal na comissão que é instituída atualmente a comissão avalia e é prestado conta das questões de indicadores e assistenciários do serviço de acordo com o cronograma que foi instituído e a gente está em um plano de trabalho eu estou falando um pouco alto porque eu vou falar verdade na última agência eu tentei ouvir e não consegui ouvir nada porque o som é muito ruim na agência pública de ontem na semana passada que eu participei mas era da comissão de pode falar porque a captação do áudio é ruim é é fica baixo eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco porque a gente fala mais alto um pouco mas porque estamos sendo agressivos não pode ficar à vontade eu fui tentar ouvir e não conseguia ouvir então às vezes é bom assistir no computador consegue aumentar mais o volume é mas vai pelo computador isso aí ficou melhor então estou dando esse feedback tá, não, ótimo ó pessoal da TV Câmara já fica de olho aí então é assim dizendo pra você que neste momento a gente traz uma proposta pro nosso prestador que o nosso prestador busca uma empresa e aí se dá esse momento de encontrar uma empresa com uma expertise capaz de direcionar os trabalhos assistenciais de gestão administrativa médica e de gestão não só de médico assistencial mas de gestão também de um serviço pré-hospitalar tendo em vista que a UPA a gente busca uma qualificação junto ao Ministério da Saúde dentro de alguns períodos que é uma obrigação não basta que eu tenha um serviço pré-hospitalar no município eu preciso tê-lo habilitado e posteriormente ele precisa alcançar a qualificação junto ao Ministério da Saúde para isso para os vereadores é enviado ao Ministério da Saúde todos os documentos necessários e eles também fazem visita ao sistema ao serviço a questão de tempo de espera a questão da assistência a questão de razão a questão de vários critérios para a qualificação do serviço estou falando um pouco disso porque parece que a gente está tratando de um equipamento que está um pouco solto não é um equipamento que dentro do município de Assis para existir tem que ter toda a sua regra junto a vários órgãos um deles e é claro é o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde nos qualificou duas vezes a partir de então depois dessa gestão a última foi no ano passado e teremos provavelmente o ano que vem uma nova qualificação então assim tudo isso a gente discute a gente senta nós temos reuniões periódicas e eu sei que você me traz aí uma questão que talvez vai ser respondida a esse aspecto de avaliação do contrato mas eu quero deixar registrado também Fernando que a gente está falando de um equipamento de uma grande importância e fundamental que a gente coloca aqui o que se deu até agora então assim existe porque parece quando a gente está falando não se dá assim como que está o trabalho desenvolvido não é um trabalho só é um trabalho que a gente desenvolve no dia a dia e a gente avalia cada dia como é que está porta como é que está dificuldade como é que por isso que hoje a gente consegue chegar numa reunião junto ao DRS de Marília que é o Departamento Regional de Saúde de Marília junto à Secretaria de Estado e dizer senhores precisamos ter apoio para que a gente tenha uma região com mais vazão de pacientes porque a UPA não é do município de Assis a UPA é uma UPA referenciada para cinco municípios importante inclusive que a gente pudesse até ouvir em determinado momento esses secretários perfeito eu agradeço contexto histórico essa contextualidade essa história eu acho que assim até para que a gente possa ter isso registrado porque a gente também tem pessoas que vão ouvir a gente tem gente muito nova que chegou e assim dizer que o serviço pré-hospitalar ele às vezes faz o papel inclusive do hospitalar porque nós temos pacientes que dali vão para casa porque fizeram todo o tratamento ali hoje se você for lá tem pacientes fazendo tratamento de antibióticos e são antibióticos que esta equipe médica avaliou que poderia ser feito lá eu gostaria de passar para vocês o que a gente constatou quando chegou sabe assim o número de medicamentos ou de profissionais de tudo que acontecia e de uma forma desorganizada hoje estou aqui no Hilário e acho que lá pode falar que o fundamento o que a gente tem de racionalidade de medicamento de eficácia de produtos então eu gosto de deixar essa questão bem registrada para a gente também respeitar o equipamento que está lá e a história eu só queria só uma parte de um minuto só um minuto quando ela faz essa questão histórica eu estou na saúde desde 2002 tá muito a saúde do privado pessoal só quem viveu com a Denise com todos os secretários que passou a história da formação da rede de urgência e emergência quando o pronto-socorro era no porão do hospital regional brigou pela faculdade de medicina para quem brigou pelo SAMU para quem brigou pelo AMI para construir essa história emociona ninguém diz viu Fernando ninguém diz que está perfeito ninguém diz que tem coisas para discutir ninguém diz o Gustavo diz que eu não respeito mas ele disse exatamente isso na última reunião se alguém fala de mim da minha casa eu também digo que a minha casa é perfeita a minha casa agora há as críticas construtivas e a gente tem que valorizar o que se conquistou por eles todos esses anos tem uma história própria Santa Casa do que ela era o que ela é hoje a condição de trabalho que ela dá na ortopedia na maternidade no hall de entrada nos equipamentos são conquistas junto ao SUS de verbas e mais verbas trabalhavam colocadas muitos se trabalhou muitas pessoas mãos diferentes e muitas ainda vão trabalhar há muitas mãos perfeito eu agradeço a explicação eu acho que sempre vem agregado mas eu acho que eu acho que a gente não está aqui para discutir a história da UPA a gente está aqui para discutir os termos que estão no plano de trabalho de 2024 a gente está para discutir contratos estrutura administrativa contratações conforme está previamente foi enviado previamente no convite nas convocações um segundo só aproveito para agradecer a presença do presidente Gerson e do vereador Alexandre Cachorrão mas eu gostaria de retomar só para a gente não perder o foco a questão do contrato da Medquad se não souberem responder tudo bem só falar que não sabe mas eu queria só para encerrar esse tópico realmente entender se existe ou não previsão contratual dentro do contrato da Medquad com a FEMA o qual é fiscalizado através do municipal de saúde se existe essa previsão contratual para que a Medquad disponibilize diretor técnico e diretor clínico na UPA bem objetivos sim ou não posso? claro eu recebi informação do pessoal da Fema que me passaram historicamente quatro contratos envolvendo a Medquad o contrato número 27 de 2021 o contrato número 36 de 2022 o contrato número 20 de 2021 e um agora recente que é o 78 de 2024 se me permite pela ordem que eu acionei o contrato de 2021 apesar do processo não estar completo e o contrato referencia memorial descritivo e outros documentos que eu não consigo ter acesso no momento ele trata de objeto o preâmbulo trata de seguinte objeto contrato entre si que se eleva a fundação educacional do município de Assis e Medquadis para serviços médicos limitados para contratação de serviço eventual de médico plantonista então em 2021 teve esse objeto declarado no início do contrato como disse precisamos avaliar memorial descritivo e outros documentos que eu me comprometo a providenciar digitalização e encaminhar para essa comissão o contrato 36 de 2022 ele diz semelhante celebram entre a FEMA e a empresa médica para contratação de serviço de preceptoria a ser realizado na unidade de pronto atendimento de Assis em razão dos discentes do curso de medicina no estágio de urgência e emergência esse é o objeto declarado na abertura do contrato 36 de 2022 o contrato 2 de 2021 ele diz da contratação de FEMA e medicuares por objeto da prestação de preceptoria aos alunos do curso de medicina mas aqui não tem a indicação no preâmbulo do local da realização precisariam aprofundar mais isso e agora o de 2024 que esse já foi acompanhado na realização esse aqui fala da prestação de serviços médicos credenciamento a prestação de serviços médicos mediante pagamento de horas o credenciamento foi aberto no final de 2023 contratação já subindo a supervisão são esses os objetos dos quatro contratos historicamente que tem o restante do contrato é o tema que mantém padronizado mas ele sempre referencia no conteúdo alguma coisa no memorial descritivo ou abertura do edital original então aí se por acaso se quiser essa cópia ou essa digitalização só vou solicitar o prazo para se planilizar por favor muito obrigado Lário pelas informações acho que diante dessas informações a gente consegue entender melhor o contexto desses contratos e aí eu gostaria só para encerrar mesmo de voltar a pergunta para o homem como fiscal do convênio se o senhor tem ciência de que nesse contrato de contratação de prestação de serviços médicos que eu posso ter pronto atendimento esse contrato da Medquart é justamente fornecimento de serviço pagar por hora ou pantonista ou se existe a previsão da contratação da Medquart para prestação de serviços de direção clínica e direção técnica não foi colocada desde a renovação do convênio com a pena e com o governo de um estúdio haveria necessidade de um produtor e isso foi cobrado junto ao prestador que ele nos oferecesse essa pessoa não foi o que eu perguntei não é a resposta que eu tenho pode levar é a resposta que eu tenho se é grador é o que eu disse se o senhor não sabe se existe previsão contratual ou não é mais bonito perante a sociedade falar eu não sei do que eu estou dizendo perante a sociedade que dentro do organograma existe a necessidade de ter um organograma eu perguntei do contrato dentro do contrato da Medquart existe previsão contratual para disponibilizar serão enviados todos os contratos no momento certo a gente vai responder se você deduzir se você achar que não beleza eu estou perguntando para o senhor está feita a resposta Amir o senhor tem conhecimento tem conhecimento que a necessidade de gerir um diretor que a tema não perguntei se o senhor tem conhecimento de que o contrato da Medquart prevê a possibilidade eu não tenho conhecimento perfeito é isso não é isso perfeito é que você transforma uma coisa séria numa situação bom, não é perfeito tem pergunta que é se não eu não sei se a gente ficar aqui a gente vai ficar até as três da tarde cinco da tarde discutindo você quer chegar num ponto que você cria uma situação e é direito de ser um ponto eu estou aqui com a comissão de agressividade que está aqui contra o fiscal e esse é exatamente o papel que o senhor exerce no convênio eu sou presidente do convênio exatamente olha a sua responsabilidade e a gente está falando justamente do principal contrato da UPA eu sei das minhas responsabilidades não precisa me dizer perfeito vamos continuar então o plano de trabalho ele prevê uma carga horária para diretor clínico diretor técnico enfermeiro farmacêutico supervisão de enfermagem técnico de enfermagem técnico de farmácia tecnologias assistente social assistente administrativo agente administrativo coordenador administrativo está tudo previsto aqui no plano de trabalho aí eu gostaria de perguntar direcionar a pergunta ao diretor executivo da FEMO como é feito o controle de jornada na unidade de pronto atendimento se existe o uso da biometria nesse caso do prestador de serviço contratual não há registro biometrico o controle das atividades realizadas se dá mediante relatório formado pelo representante que o assiste em um relatório ele é um relatório periodicamente mensalmente para a FEMO e a FEMO recebe o documento para o vencer o pagamento conforme as horas atestadas e para os outros cargos enfermeiro agente de enfermagem técnico de enfermagem agente administrativo esses outros estão sujeitos ao controle de jornada biometria? agora essa informação da biometria não sei de baixo porque eu confundo os pontos então eu queria entender por que para o diretor médico ele não precisa da biometria e para os outros profissionais precisam do seu ponto de vista contratual o vínculo pessoa jurídica com pessoa jurídica como a gente pode ter alternância da pessoa presente a gente não faz controle de ponto por biometria mas não é o caso da direção técnica e direção médica que não dá para alternar como eu tenho o contrato com pessoa jurídica eu parto do contrato historicamente celebrado parto dessa premissa agora se for necessário ajustar de alguma forma nós podemos pensar essa questão mas a distinção específica entre o controle do ponto do servidor pessoa física do pessoa jurídica é justamente nesse sentido agora os outros profissionais não apenas os médicos de coordenação também estão sujeitos a relatórios então a dinâmica atual que está sendo aplicada é justamente essa a apresentação do relatório da carga horária cumprida dos dias trabalhados e as atividades ali compostas só para fazer uma ressalva que eu acho um pouco temerário eu acho que seria importante revisar esse protocolo porque esses contratos são pagos por hora e aí quando você não tem esse controle de jornada acaba ficando um pouco obscuro como é que está sendo feita essa contabilidade de horas então fica aí a sugestão só uma vez que já existe o equipamento de biometria lá uma vez que outros profissionais são obrigados a fazer então fica aí também para o conselho municipal fazer esse acompanhamento e essa cobrança para que a gente possa de fato observar aí eu queria perguntar para o senhor Almeir se o senhor tem ciência se o diretor clínico e o diretor técnico cumprem as cargas as cargas horárias dele na unidade de atendimento em sua integralidade como já foi responder para você eu não acho você fica mil vezes falando eu acho eu acho tá o contrato é pessoa jurídica já respondido anteriormente que ele não passa o ponto biométrico não foi minha pergunta minha pergunta é se existe alguma notícia dentro da Secretaria Municipal de Saúde de que não há o cumprimento de jornada não existe notícia para a Secretaria Municipal está sendo cumprida em sua integralidade então sim aí eu gostaria de questionar em relação ao Kines porque a gente tem aqui o Kines do senhor Gustavo Navarro Betônico e o Kines do Leonardo Fantimundon que são responsáveis são responsáveis clínicos e médicos pela UPA e aí me espantou um pouco porque o Gustavo por exemplo tem 10 vínculos e o Leonardo tem 8 a Secretaria Municipal de Saúde tem ciência desses vínculos? Gustavo Kines o Kines ele pode ser tem uma questão Fernando eu vou fazer a pergunta porque esse Kines foi tirado da fonte do Kines ou foi tirado do público? da fonte do Kines não é assim eu vou perguntar porque o Kines quando a gente entra no Kines eu digito ele às vezes ele está atualizado e às vezes a pessoa já deixou algum vídeo não estou falando nem sei o que você está falando do vínculo eu só estou dizendo a questão do Kines em alguns aspectos por exemplo quando eu entro no Kines eu preciso ver se algum local que ele está no trabalho já deu baixo ou não então a gente poderia avaliar isso porque eu preciso claro quem que é responsável na Secretaria Municipal de Saúde por alimentar o Kines eu estou falando assim esse daqui é o acesso público mas a data da retirada é dia 20 do SIN se não está atualizado eu não sei dizer mas nem ele que atualiza Fernando é o próprio eu tenho vários funcionários que às vezes tem que trabalhar no município de Assis mas ele trabalhou ou ele trabalha ou estava trabalhando no Maracai ao mesmo tempo a gente necessita que o município dê baixa nesse local então eu não posso te dizer sem olhar os vínculos que estão aí se esses locais deram baixa ou se estão vigentes vamos lá não vou poder falar aqui porque eu não sei falar onde claro vamos lá no caso do Gustavo consta que ele é médico em medicina intensiva na Santa Casa autônomo pessoa física não consta desligamento SUS aí ele consta como médico clínico na unidade de pronto atendimento mas o vínculo empregatício aparece como seletista assim como ele tem um outro vínculo aqui como gerente de serviço saúde na UPA como seletista aí eu queria entender porque dessa divergência uma vez que não o vínculo dele é PJ pode ser uma limitação que a hora que o nosso funcionário faz isso ele às vezes dá uma questão de errônea na hora de cadastrar o profissional tá isso acontece às vezes e isso inclusive é uma coisa que coloca até pro próprio profissional uma dificuldade dele depois o Quines ele é um sistema muito delicado que se precisa colocar por exemplo tem as empresas tem os autônomos tem qualquer ativa tem o concursado que é o o vínculo estatutário então eu não sei isso foi uma questão que a gente não sei avaliar se foi colocado por uma solicitação que veio da UPA ou da FEMA mas é uma questão que o Quines tem que ser avaliado de contato e assim como o nome do servidor que se disse que é responsável por isso Cristiano será que a gente consegue numa próxima oportunidade chamá-lo Cristiano também junto com os diretores pra gente poder conversar sobre isso porque é uma situação tendo em vista que não acontece o controle de jornada na bibliometria que me assusta um pouco porque assim vou continuar aqui pra gente ter uma noção da dimensão da quantidade de serviços tão descritos a gente tem médico-nefrologista na policlínica FEMA Bonfim consta como seletista aí eu queria que por favor o Hilário puder esclarecer como é que funciona esse vínculo seletista na policlínica porque as policlínicas estão com a FEMA e aí como que ele foi contratado como que ele é remunerado pelo serviço prestado nas policlínicas Fernando eu não conheço o Quines nunca tive esse acesso nunca curiosamente pesquisito o que eu estou imaginando dentro desse contexto é que por causa da atribuição de hora-aula que ele realiza no atendimento junto com os alunos em alguns locais ele conste com o vínculo seletista em algum ponto por causa da FEMA então me parece que esse vínculo seletista que é o vínculo que a FEMA mantém com seus funcionários e empregos públicos provavelmente se dá por causa disso então nessa acho que os vínculos da FEMA eles vão aparecer provavelmente em mais de um posto de trabalho porque em algum momento ele vai ter que assinar eletronicamente algum documento no sistema do SUS naquela posição aí você sabe me dizer se nesse vínculo da policlínica ele recebe horas pelo salário de professor é isso? se ele estiver em aula com a atribuição da FEMA ele estará recebendo as horas da aula correspondente os professores da medicina eles atuam em diversos cenários distintos então o mesmo professor pode ter atividades na UPA atividades na clínica a depender de qual é a etapa do curso que ele vai me ensinar nas aulas então é comum o professor de medicina estar em mais de um cenário e inclusive fora da estrutura fora dos muros da instituição perfeito aí a gente tem aqui como médico clínico na Santa Casa de Paraguaçu como médico intensivista na Santa Casa de Paraguaçu como médico clínico em Prudente através da Medicuales como médico clínico na LGC Medicina Intensiva como médico clínico na consultoria médico isolado Gustavo Navarro Petônico como médico nefrologista no CARIM como médico nefrologista no Hospital Maternidade Reixaria e como médico em Medicina Intensiva no Hospital Maternidade Reixaria outro vínculo esses como pessoa jurídica então isso me preocupa um pouco primeiro pode ser uma totalização do Fines mas eu acredito que seja humanamente impossível cumprir ser responsável inclusive para uma unidade de protegimento que é a maior porta de urgência emergência da região com todas essas responsabilidades com todos esses vínculos e aí não é diferente para o Leonardo o Leonardo está na Santa Casa de Assis dois vínculos na UPA Santa Casa da Misericórdia de Misericórdia de Oswaldo Cruz Santa Casa de Paraguaçu dois vínculos em Paraguaçu consultório isolado Leonardo Fantinato Menegon e Hospital Maternidade de Rancharia então eu acho que seria importante a gente averiguar isso daqui inclusive através do conselho municipal inclusive através do servidor responsável para atualizar o Fines inclusive na própria FEMA sobre a questão do controle de jornada porque o plano de trabalho assim como o convênio prevê lá no Nexo 5 como a minha esposa na última reunião claramente que existe uma carga horária a ser concluída então a gente precisa ter atenção sobre o que vem acontecendo e destacar em relação a essa questão dele aparecer como seletista médico clínico na UPA o que de fato não ocorre Fernando posso falar claro o Fines também ele não permite que o profissional tenha vários vínculos ele limita ele aparece uma observação uma carga horária que não se é a questão que permite então provavelmente é a carga horária eu não estou dependendo e também acho que essa pergunta não me cabe a resposta porque isso é uma questão de uma pessoa específica de um profissional cabe a ele a resposta entretanto na questão só de falar um pouco do Fines o Fines permite que a gente coloque até uma carga horária específica de cada profissional seja esse profissional que está na rede básica então a gente tem um limite que ele sinaliza e ultrapassa eu só queria destacar que aqui consta errado por exemplo a carga horária da UPA consta que ele tem uma carga horária de 6 horas na UPA em referente a carga horária ambulatorial e aí como gerente de serviço de saúde ele aparece com 6 horas em UPA então assim pode ser uma própria falha no abastecimento dessas fontes é lógico que o Kines não vai apontar que está tendo um conflito de horário sendo que o horário está sendo subdimensionado no próprio Kines não tive essa resposta porque eu não tenho acesso a essa questão do que veio de carga horária claro não essas informações foram tiradas agora do Kines 23 do 5 mas para a gente ter essa ciência e buscar aí padronizar essa questão para entender melhor como que os serviços estão custados o Kines hoje é uma obrigatoriedade de qualquer município para que a gente possa criar alguns é um critério que a gente tem que atender e por isso que ele é alimentado e atualizado agora não é só o município de Assis a gente precisa ver como os outros municípios alimentam o Kines em relação ao profissional nós vamos só deixar essa observação em relação a esse importante sistema e eu gostaria de destacar que tanto o Leonardo doutor Leonardo quanto o doutor Gustavo Navarro foram convidados para a reunião de hoje mas infelizmente nos fizeram presente se fosse possível a gente estaria aqui questionando-os pessoalmente para tentar entender mas infelizmente eu gostaria de dizer mais uma vez não faça a defesa de profissionais para fazer na defesa o que a gente faz dentro da secretaria no aspecto de que a gente tem uma oferta de serviço assistencial gostaria de dizer que as questões que são direcionadas para as pessoas realmente cada um vai responder por aqui a uma questão claro permiti qual a palavra Benê tem uma coisa que inclusive eu pretendia conversar com a Pela ainda pretendo que o que eu observo venho observando venho comentando inclusive nas reuniões de conselho que o recurso empregado na UPA vem aumentando ano a ano esse ano para 2025 está a previsão de aumento também que estava previsto na LDO e esses gastos estão muito altos com relação a prestadores de serviço na época do Cidrato inclusive já fiz essas comparações o que se observava custo maior com medicamentos e contrato de limpeza e infraestrutura em si hoje se observa em serviços terceirizados que não está claro se é só serviço médico tem também os contratos com serviço de farmácia aí olhando aqui a item 4.2 junto do contrato ele cita que o contrato prevê que os contratos de trabalho celebrados pela conveniada serão regidos pela CNT não gerando vínculo ao município por que que houve essa alteração inclusive eu sei que a lei permite isso essa terceirização com relação a enfermagem e com relação aos médicos só que isso eu observo por mais que tentem me convencer que isso é um recurso que dá uma certa economia no contrato eu não observo isso o contrato vem aumentando lá no ano e os gastos maiores estão nesse serviço especializado eu gostaria de que a gente está sentando eu recebo as prestações de conta de vocês eu já falei com o médico pretendia conversar porque é uma aprecição de conta muito alta muitas páginas ontem dando uma olhada na que vocês encaminharam agora dia 20 tem o lerides tem os livros de enfermagem com a formola me citou e observo também que a hora aula ali tem muitos de enfermagem tem perfil primeiro é o mesmo cargo olhando rapidamente a prestação tem uma enfermeira que ganha um X por hora e tem outros que ganham um X por hora então acho que é uma questão que a gente precisa sentar e estar conversando podemos achar esse assunto para a plenária e a plenária pode também designar para que a gente possa chamar a pena para essa discussão é que foi colocado que o passando a responsabilidade de fiscalização também faz o conselho então estão me colocando nessa questão eu acho que isso tem que fazer não se faça essa discussão você tem que constantemente com o conselho eu acho mais com a comissão da corte e o pleno chama a pena para uma discussão não, eu acho que essa comissão é mais interna com a corte o pleno é soberano isso é mais uma discussão com a comissão o pleno é soberano claro que é claro que é mas assim a gente está em uma comissão a discussão é feita na comissão e é levada amadurecida para o plenário eu sugeri que essa discussão vamos entender o conselho nós nunca tivemos problema e o conselho tem toda a nossa parceria levamos a discussão o plenário o plenário conversa a COF nunca omitiu dados a COF chama e nós vamos discutir eu acho que isso é tranquilo fechado eu acho que você colocou como sugestão eu estou te colocando não neguei que vai passar pelo plenário mas a condução eu não posso fechar aqui isso vamos levar para o pleno o pleno decide a COF também super importante que a comissão a condução depende do ponto interno isso é uma questão que vai ser discutida depois mas assim eu entendo o posicionamento das duas eu só acho que assim a gente tem que ter essa cautela que as comissões são justamente para discutir as coisas para amadurecer para chegar no plenário só para complementar o que você está dizendo e aí de acordo quando o Collor presidente publicou 8080 ele deixou fora a participação popular houve um grande movimento espera agora houve um grande movimento para que as instituições públicas os conselhos existissem ligou publicou 8.142 que é a lei da participação popular então não há como discutir a situação é uma discussão interna mesmo nós vamos resolver e vamos respeitar o que está na lei 8.142 no papel das comissões e tudo mais isso não está em discussão presidente com licença eu posso solicitar um minuto para me ausentar da sala eu dou uma indicação do direito claro vamos suspender a reunião por 5 minutos aí a gente já vai no banheiro e tudo mais agradeço presidente retomando agora a reunião da comissão de orçamento finanças e contabilidade agradeço a paciência de todos eu gostaria de retomar retomando a questão da contratação desses médicos que prestam serviço na UPA a gente sabe que a maior parte dos médicos que prestam serviço na UPA é através de chamamento público pessoa jurídica e aí eu queria entender tanto do Almeida quanto do Hilário como que é esse processo de contratação se é a FEMA que realiza se é a Secretaria Municipal de Saúde sem conjunto é a comum como é que está sendo esse processo de contratação desses médicos eu respondendo é a FEMA que realiza de fato é a FEMA que faz a a inflatação por meio de chamamento público então é feita a divulgação do edital e o processo não se inicia e se fecha no ciclo o processo o edital permanece em aberto para quem quiser vir se credenciar ao longo da vigência do edital consiga ver então nós podemos estar aqui durante a reunião e ter alguma empresa médica agora assistentando levando a documentação para se habilitar e constantemente são habilitados novos em 2024 nós fizemos uma publicação nova desse edital para recredenciar inclusive para atualizar a documentação antiga então estamos deixando de fazer empenhos e solicitar empenhos dos contratos antigos para passar para contratos novos já iniciados em 2024 perfeito eu gostaria de entender a que se refere o contrato 27 de 2021 é um processo administratório o processo administratório 1327 2021 processo administrativo 1252 em que a médica foi contratada pela FEMA para credenciamento de médicos da UPA eu queria entender a que se refere esse contrato uma vez que a FEMA que realiza esse esse processo de credenciamento de médicos qual que é o papel da Medicualis nesse processo só eu preciso só de uma informação repetir por gentileza qual o número do contrato o número do contrato é 27 de 2021 27 de 2021 foi um dos contratos que me passaram sim ele vem sendo empenhado até hoje e eventual de plantonista o objeto desse contrato que eu tenho termo de contrato 27 processo número 11 chamamento público 1 são essas informações chamamento público parece que é empreitada licitação empreitada por preço global eu tenho esse ponto do termo de contrato número 27 de 2021 foram um dos contratos que a equipe de planejamento me caminhou enquanto estamos aqui em reunião ele tem como referência o seu preâmbulo contrato entre FEMA e Medicualis para contratação de serviço eventual de médico plantonista se for o mesmo contrato o objeto que eu tenho declarado está um pouco distinto desse esse é o portal da transparência isso por exemplo aqui eu tenho um empenho solicitação gerada a partir da licitação 1327 de 2021 modalidade de firmamento público credenciamento de médicos para a UPA porque o que fica aparecendo só para destacar que existe mais de um contrato da MEDQUAD um que é o que a gente estava discutindo até agora que é o credenciamento de firmamento público da prestação de serviços médicos a partir da quantidade de horas e aí consta esse outro contrato com valor global de um segundo com valor global de 600 mil reais então a gente tem o primeiro cujo objeto é credenciamento e possível contratação de pessoas juízes para prestação de serviços médicos na unidade de pouco atendimento existe esse segundo contrato que consta como credenciamento de médicos para a UPA e aí nos empenhos a gente tem empenho agora desse mês do dia 6 no valor de 30 mil reais aí eu queria entender por que existem dois contratos se de fato a MEDQUAD está contratando médicos para prestar serviço na UPA se esse chamamento está sendo feito pela FEMA eu queria entender qual que é a diferença por que existem dois certames um por chamamento o outro por licitação do que se trata qual que é o objeto enfim a gente sabe pelo contrato 2024 que esse que eu tenho algum dado já de debate pronto esse tem a ver com realização de serviços de hora médica então disponibilização de profissional médico para atender pacientes essa que é a discussão que eu tenho conhecimento em relação ao 2021 que se for o mesmo documento que eu tenho em mão aqui ele fala dentro das cláusulas de objeto do contrato claro que tem vários itens aqui também ele vai trazer por exemplo contrato seu responsável da empresa fornecer mão de obra especializada através de médicos plantonistas regularmente inscritos no CRM me parece que o de 2021 está sendo agora migrado de 2024 mas eu não tenho condições de afirmar isso com certeza uma outra informação que eu também não consigo verificar aqui é quais são as fichas que estão gerando esses empenhos porque no passado a ficha se diz no orçamento da FEMA isso porque dentro do orçamento da FEMA tem a parte relacionada ao convênio tem a parte de recursos próprios da instituição só para desclarecer que eu estou olhando aqui o órgão é FEMA a unidade orçamentária é a 06406 FEMA saúde função saúde programa média de alta complexidade fonte 1 tesouro então está dentro do convênio desculpa pelos códigos eu não consigo afirmar eu não tenho de cabeça os códigos claro esse é o contrato que eu estou falando que é o esse segundo contrato que é o de credenciamento é como que é o objeto aqui um segundo o objeto dele é credenciamento de médicos para a UPA é porque olhando aqui com base nos dados que a gente tem fornecido através do portal da transparência vale destacar foi uma conquista aqui da comissão de orçamento da câmara municipal a gente aparenta ser que a medical tem dois contratos um para a prestação do serviço que efetivamente o senhor Gustavo o senhor Leonardo e os outros profissionais prestam e esse outro que parece ser a medicalis atuando como uma intermediadora para a contratação de médicos aí eu queria entender dentro dos processos das contratações dos médicos que a FEMA realiza existe outro modo de contratação a não ser realizado pelo departamento da FEMA do meu conhecimento não os processos de credenciamento são da FEMA e a empresa é credenciada para a prestação de serviços diretamente com a FEMA a firma não tem pelo menos durante a minha gestão não tem essa prática de fazer essa transferência porque do meu ponto de vista seria a inclusão de um intermediário para decidir sobre a aplicação do dinheiro público que não seja possível aí gostaria de dirigir a pergunta ao secretário da saúde o que o senhor pode me dizer sobre esse contrato qualquer objeto o que vocês acompanharam na fiscalização do convênio o que você pode me dizer sobre sobre a questão existe os contratos de pessoa jurídica aos médicos que realizam plantões e existe um contrato de pessoa jurídica pela questão da direção clínica médica que foi colocado o valor de 30 mil para as prestações de conta que tem vindo ao município é o contrato que tem o pagamento como diretor como ele mesmo colocou aqui no dia que você perguntou se podia dizer o nome e se o valor que recebia ele não citou só 30 mil reais pela coordenação médica que é composta segundo ele pela empresa tem 6 profissionais sendo que 6 profissionais da empresa 3 atuam em escala de rodízio na UPA então essa parte eu não entendi quando ele falou aqui se eu puder esclarecer esses 30 mil reais é somente o Gustavo que recebe esses 30 mil reais é para o Gustavo para a empresa a empresa tem 6 sócios como ele mesmo colocou 3 desses 6 sócios 3 atuam com ele então porque o meu questionamento é isso se ele recebe 30 mil reais por mês e tem 6 sócios vamos supor que seja igualitária a sociedade provavelmente não é não a gente tem mas assim me espanta um pouco eu acho que deveria espantar os olhos de qualquer fiscalizador tamanha responsabilidade por um valor tão pequeno um médico se disponibilizar ser responsável técnico por uma unidade de pronto atendimento do forte da UPA para ganhar 30 mil reais rateado em 5 ou 6 pessoas independente da porcentagem porcentária de cada um então assim aí me causa um espanto porque existem dois contratos e aí a gente não consegue dimensionar o que está saindo a priori como base nos dados que eu tenho aqui agora eu não consigo dimensionar o que está saindo de um e o que está saindo de outro esse daqui de 600 mil realmente está sendo empenhado 30 mil reais é o da coordenação então mas não é o que está escrito no objeto entendeu aí surge esse questionamento do que é cada contrato e por que cada contrato está sendo remunerado respondente a qual serviço entendeu eu acho que está existindo uma conclusão aí eu peço a ajuda de vocês para que numa próxima oportunidade a gente possa esclarecer isso querendo só complementar também trazendo aqui uma questão que é trazer profissionais com livre de expertise e com currículo de intensivista ou de alguma ou outra especialidade junto a uma instituição educadora que é hoje a nossa prestadora que é a academia junto trazendo a academia para a formação de profissionais em loco significativamente hoje para nós é um ganho porque nós estamos formando esse profissional em loco nós temos os nossos profissionais que hoje são formados na tema que são nossos médicos e por isso que eu defendo que a gente interrompa esse ciclo de terceirização que exatamente o Cabinet estava defendendo para que essa formação continuada justamente propiciada por esses profissionais de alto gabarito seja um agregado da nossa saúde porque a partir do momento que você investe em um profissional que está lá através de uma pessoa jurídica você investe capital humano você investe curso você investe qualificação e esse profissional vira e vai embora é um ônus para a saúde sendo que a gente poderia ter profissionais de carreira que vão somando ali ao longo da carreira qualificações aprendizados experiências eu não garanto esse profissional hoje fixado não garanto nós estamos com a rede desfalcada porque o pediatra entra hoje e sai amanhã nós temos que ter algum algum incentivo para que os nossos profissionais mais do que o mais médico entendendo mas não é somente o médico a gente está terceirizando a última contrato de enfermagem nós mas a gente está fazendo nesse momento até por uma questão que o nosso prestador estou colocando mas nesse momento nós estamos com uma questão de problemas na questão da realização ou seja o processo seletivo ou o concurso mas não era Fernando e lá ele chegou e não conseguiu ainda avaliar todas as questões ele está fazendo de tudo para que a gente possa dar as condições ele chegou no meio de uma tempestade e a gente sentou e muita coisa foi feita a partir disso com o Lário o Lário e a equipe nós sentamos nós tivemos várias questões o processo seletivo é claro que isso nos traz também para que a gente possa formar o PJ que está lá que é o enfermeiro que é fundamental é fundamental nós temos uma equipe excelente tem pessoas lá que a gente capacitou deu formação nós temos formação da Beneficência Portuguesa à distância eu até queria falar para você hoje nós temos uma parceria com a Beneficência eu queria eu queria complementar porque assim a partir do momento que você fornece eu sou completamente a favor do que você está falando da gente organizar da gente não mencionar mas assim a partir do momento que você fornece uma qualificação para o PJ é praticamente um atestado de que existe um vínculo trabalhista e a partir disso esses enfermeiros e eu falo isso com carinho aos enfermeiros porque eles estão lá na linha de frente esses enfermeiros terão o direito de judicializar contra o município e requerer como bem requerendo o Hilário pode falar do passivo que a FEMA já tem de decisão judicial de um trâmite de pedidos ele vai ter o direito de requerer todos os direitos trabalhistas dele férias décimo terceiro quinquênio progressão de carreira enfim tudo assim como o hospital regional hoje vai passar por isso né Fernando mas o hospital regional não é minha competência eu sou vereador de Assis mas nem a minha mas eu mostro pacientes que saem da UMA mas o que acontece é que essa reunião vai ser a partir do momento que a gente faz a partir do momento que a gente aceita essas premissas a gente está dando um atestado para que esses profissionais judicializem contra o município só que assim me assusta muito você no municipal está sentado nessa mesa e ter participado de tudo isso com a gente é parceiro nosso não é a BN presidente mas nós temos todos os membros do conselho que participaram dessa história com a gente isso me deixa estarrecida no aspecto de entender mas independente não é uma questão de conselho quem está questionando sou eu a BN está aqui como representante do conselho como representante da sociedade eu sei mas a gente não pode terceirizar a responsabilidade desse jeito a responsabilidade a responsabilidade do convênio é da Secretaria Municipal de Saúde tudo que acontece lá dentro a responsabilidade é solidária entre Fundação Educacional do Município de Assis e Prefeitura o que eu estou colocando é uma análise jurídica do que é vinto trabalhista e do que não é e eu estou alertando que a atual administração da FEMA e da Secretaria Municipal de Saúde sobre a UPA do jeito que vem sendo administrada está gerando isso já é fato já existe inúmeras ações ajuizadas que muito provavelmente serão deferidas serão acatados os pedidos e isso vem gerando uma segurança se o Conselho participou se o Conselho não participou se a Cristiane estava olhando se não estava isso pouco importa você acabou de citar o presidente do Conselho de ex-secretário era responsável pela pasta que optou por fazer desse jeito então só deixa eu concluir eu me então o que eu estou colocando aqui é uma questão para a gente olhar para o futuro diante do que está hoje se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que está é que hoje a conta está na FEMA hoje a conta está esse passivo não existe previsão no convênio inclusive fica o puxão de orelha para a Secretaria Municipal de Saúde e para a própria FEMA não existe previsão no convênio sobre o passivo a verdade existe colocou tudo nas costas da FEMA e hoje quem vai pagar por essa irresponsabilidade são os alunos a gente tem que concordar com o básico a gente tem que concordar com o básico de que os contratos pessoa jurídica onde existe o vínculo trabalhista é uma insegurança jurídica isso é o elementar o mais básico a gente precisa concordar no direito se não fosse assim não existiriam ações ajuizadas somando milhões de reais então a gente precisa partir da premissa do que a gente tem essas ações existem elas estão judicializadas elas já estão tramitando perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo então eu não estou inventando nada aqui eu não estou colocando palavras na boca de ninguém eu estou falando exatamente o que está acontecendo e essa insegurança jurídica olhando para o futuro ela representa um enorme passivo para a FEMA porque é muito fácil a Esquritaria Municipal de Saúde fazer um convênio colocando todo o passivo na FEMA e aí aí que soa a irresponsabilidade porque no sentido do direito a Esquritaria Municipal de Saúde não tem responsabilidade sobre isso essas ações estão sendo judiciales contra a FEMA quem vai ter que responder é o jurídico da FEMA então assim a gente precisa ter clareza sobre isso porque quem está pagando e quem vai pagar por essas ações é o aluno que paga a mensalidade na FEMA que é a principal fonte de receita do orçamento da Fundação Educacional do Município de Assis então a gente precisa ter essa clareza para olhar para o futuro porque hoje esse passivo está em quanto o que a gente tem de ações ajuizadas infelizmente eu não tenho essa informação é o último levantamento que eu fiz eu acho que era 2 milhões e meio de reais mas para dar a UPA para a FEMA a gente não tem eu nunca peço para ir lá e levantar o total mas eu acho que então é o mínimo não vou falar só nessa parte da pejoratização a gente ainda continua fazendo isso se tem esses problemas não é bem lá da FEMA isso os problemas que a gente enfrenta na terceirização de uma forma geral são sempre a discussão de formação ou não a jurisprudência ela não tem um entendimento pacífico em relação a nenhum caso porque tem que ser muito avaliado no caso mas a maioria das vezes dando entender que o funcionário só prestava a liga na nota só que foi uma carteira não cumpriu um horário uma carga e só que o trabalhista vai entrar que a FEMA contratou saiu para não pagar os cargos e fez justamente o que vai acontecendo então não é que possa haver uma sentença favorável o que eu tenho de conhecimento no momento hoje são de ações judiciais que foram propostas pelos que eram funcionários de processo seletivo para discutir verbos que acabaram sendo exonerados em razão de alguns processos a parte da terceirização ter promovido alguma ação até agora eu não conheço se foi se há essa demanda nesse sentido eu nunca comecei com a advogada da FEMA nesse sentido eu preciso levantar esse dado que começou agora agora estão dispensando todos tirando todos os que eram de quadro de funcionários que eram contratados pela pena então eles revisando todos assim como a Secretaria Municipal de Saúde está tirando os profissionais aos poucos eles só saem aposentando morrendo sim mas não está alocando novos não e as pessoas vão dar para colocar tudo agora e a gente diz o que vai dar certo não não a maioria está tudo saindo recebendo pelo PJ tem mensagem aqui perguntando porque não tem funcionários se tiveram o quadro que está alocado na UPA são poucos e estão falando que todos estão entrando com o PJ então se o PJ você continuar trabalhando cumprindo morados fazendo tudo isso vai perder sempre uma trabalhista muito boa a inclusão das pessoas jurídicas na UPA ela não está se dando em todas as áreas porque nem todas as áreas podem todas as áreas são duas áreas em especial o balcão que não tem como a pessoa ficar lá no balcão mesmo não tem jeito de fazer um terceirizado o que? a gente já tem autorização legal para fazer a terceirização foi feita a terceirização essa foi uma opção até já que já vem sendo aplicada desde 2021 não é que possa ser revista eu entendo a preocupação mas o fenômeno dessa terceirização sobre um viés também jurídico da área e é algo que está se espalhando positivamente dentro da gestão pública porque existem alguns problemas constantes de gestão de pessoas que a terceirização atua positivamente nesse sentido que é por exemplo a inexistência de faltas porque como a pessoa jurídica tem que mandar uma outra pessoa a gente não tem serviço descoberto então nessa nossa balança nesse nosso debate constante de qual seria o melhor caminho no momento a gente tem essa realidade que não implica necessariamente nenhuma impossibilidade no futuro fazer uma revisão disso mas eu entendo também a posição do Fernando no sentido de que talvez a forma como se tome as decisões e se faça a gestão pode interferir em algum resultado da demanda judicial então nós podemos independentemente de alterar o modelo mudar a forma como comunicam com as pessoas para poder também deixar cada vez mais claro que esse fenômeno da terceirização e a terceirização no qual as instituições públicas envolvidas vão se colocar na função mais de cobradores exigir e também colocar talvez a energia da formação e disso na equipe que é concursada que é pendente para o trabalhista reconhecidamente por isso esse modelo da questão dos profissionais médicos e da pessoa jurídica se a gente voltar se é mais novo mas eu vivia a gestão do doutor Ezo em Beneira do Conselho fazia esse concurso não se fechava a escala não conseguia fechar a escala porque os profissionais não tinham o próprio doutor Ezo deu plantões sozinho no antigo que não tinha médico para fechar a escala então é uma pejorativa do próprio mercado como a Angela colocou se a gente e na última reunião que você estava aqui o cachorrão se me perguntou falar assim eu disse que para a gente mudar esse vicioso modelo que existe hoje aí de remuneração nós vamos precisar da cama porque eu vou ter que vir um projeto para cá determinando que determinada especialidade determinado profissional tem que ter um valor diferenciado eu tenho 48 cargos de médico eu queria destacar que eu acho que analisando a questão jurídica eu vejo que é possível você fazer juridicamente o credenciamento de médico via PJ mas aí você tem que tomar cuidado para não entrar nos requisitos subordinação pessoalidade porque dentro de uma escala você consegue manejar isso sem cumprir aqueles requisitos o que me preocupa por exemplo é uma questão do diretor via PJ porque aí você passa a ter uma figura você não pode ter um diretor todo dia agora eu se eu credenciar a minha empresa como PJ para o prestágio médico e eu sou médico eu posso mandar o médico gênero no meu lugar e aí eu não tenho a pessoalidade eu não tenho a subordinação não tenho outros requisitos não exato eu sei adotar então meu ponto é esse então meu ponto é esse meu ponto do problema não é a PJ de médico meu problema é a PJ administrativa que vem acontecendo principalmente na questão da direção eu posso falar uma coisa que está incomodando é a primeira coisa eu gostaria de falar aqui com muito respeito primeiro que eu tenho uma história do sistema de saúde minha vida foi nisso segundo você falou uma palavra que me pesou muito eu sei que você falou no aspecto jurídico mas eu não posso ficar quieto você falou de responsabilidade então assim você falou no aspecto jurídico mas eu vou fazer o contratempo com você no outro aspecto e responsabilidade é a gente deixar uma população sem assistência e responsabilidade é a gente não ter o atendimento e ter mantido uma participação por vários municípios e dizer que a gente atenderia e responsabilidade é a gente não pagar as pessoas e responsabilidade é a gente não dar vazão para os nossos pacientes que estão na UPA porque todos os dias eu recebo contatos dos senhores vereadores dizendo por favor eu preciso que esse paciente saia da UPA e responsabilidade ao meu ver que para mim pesou muito essa palavra estou falando como eu por favor eu agradeço esse espaço de dizer é a gente não estar lá todos os dias tá então assim irresponsabilidade a Secretaria da Saúde não ter tido o pisar dentro da UPA por muitos anos quando a gente montou a UPA que foi uma gestão que eu estava tiramos do subsolo sujo e nolevo montando um serviço e a gente hoje acompanha esse serviço diariamente se você me perguntar agora alguns nomes de pacientes que estão lá eu sei todos porque eu estou lá eu estou lá eu faço esse contratempo e estou junto com a equipe tá então hoje a Secretaria da Saúde ela tem esse espaço dentro da UPA se em algum momento alguém foi responsável de deixar esse serviço não é esta gestão que eu estou e eu estou no Secretaria eu não estou falando da irresponsabilidade que você trouxe mas eu não posso ouvir essa palavra irresponsabilidade e trazer para o aspecto da questão técnica profissional a sua fala foi um pouco mais política então eu faço questão de dar uma resposta um pouco menos técnica um pouco mais política com todo respeito mas aí eu afirmo sem ser um aspecto jurídico mas um aspecto de responsabilidade mesmo que a Secretaria Municipal de Educação nessa gestão de saúde foi responsável em relação à gestão da UPA e aí eu pontuo aí eu pontuo aí eu gostaria de perguntar qual que é o papel que a e-salute fazia dentro da Secretaria a nossa porque não era a nossa e quem fazia a gestão da unidade de pronto atendimento em 2021 durante a pandemia a minha pergunta é para a Angela vou perguntar novamente qual que era o papel da Josiane Muniz na gestão da unidade de pronto atendimento prestador fema na época prestador fema essa senhora vinha aqui nas reuniões da câmara e se apresentava como gestora da UPA junto com a presença da Secretaria Municipal de Saúde da época era um prestador fema um prestador fema que fazia a gestão da unidade de pronto atendimento eu tenho requerimento assinado pelo prefeito em que a senhora Josiane Muniz se assina então assim simplesmente tinha uma prestadora de um prestador de serviço chamado de saúde beleza não foi contratar com dinheiro da saúde não foi mas fazia gestão da unidade de pronto atendimento não fazia não a gestão sempre foi da Secretaria da Saúde eu tenho requerimento do prefeito que ela assina como gestora que ela assina como gestora qual que era o papel do Fábio Tomilheiro não sei era da fema ele estava lá não não era assim como hoje o senhor Fábio Tomilheiro era o cara que veio aqui nessa mesma comissão de orçamento o Jornal deve lembrar porque ele era membro da comissão a gente perguntou qual empresa você trabalha dentro da UPA ele não sabia responder então assim eu volto na questão da responsabilidade eu volto também eu vou falar já passo pra você a questão da responsabilidade pra mim ela é muito concreta eu respeito eu estou com a palavra um segundo a Secretaria Municipal de Saúde passou a gestão pra FEMA dentro da gestão da FEMA do consolo do prefeito eu faço questão de ressaltar isso porque é um aspecto que interferiu na gestão da UPA dentro desse aspecto foi contratado uma empresa essa empresa alocou diversos funcionários não foi um nem dois então assim não tem como falar que acompanhava a UPA sem saber que era a Fábio Tomilheiro sem saber qual era o papel da Josiane Muniz e aí eu complemento esse contrato foi feito com recurso da FEMA eu concordo embora a gente tenha que ressaltar que a responsabilidade de fiscalizar tudo que acontecia lá dentro quem fazia a gestão quem estava na porta quem não estava era da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com o convênio que vocês assinaram mas aí em um segundo momento foi contratada uma empresa com dinheiro do SUS chamada M. Almeida Serviço Administrativo em uma licitação que só participou a M. Almeida que é do sobrinho do Arildo e a RJA gestão empresarial que é Roberto José de Almeida em nenhum momento eu ouvi a Secretaria Municipal de Saúde se pronunciar sobre essa contratação que foi paga com dinheiro SUS e eu queria perguntar já passo a palavra para você mas perguntar para o Almeida que era a Secretaria de Junto e que está na chefia da pasta você nunca foi diretor ele era da parte administrativa da parte administrativa desculpa era o Roque Vinícius eu confundi mas a minha questão é dentro do convênio o que a Secretaria Municipal de Saúde fez em relação ao contrato da M. Almeida houve processo administrativo houve pedido de restituição de valor ao erário houve algum processo para retomar esse dinheiro público que foi tirado através do recurso do SUS para essa empresa o que a Secretaria Municipal de Saúde fez em relação a esse contrato da M. Almeida que foi feito com dinheiro SUS vou falar para você o seguinte eu comecei a fala hoje aqui dizendo o seguinte vou repetir nós no início de 2022 fizemos o atual convênio de um convênio que já existia tinha até prazo de validade para mais alguns dois anos isso se constatou no primeiro ano de governo o convênio antigo que tinha várias situações ali junto ao próprio prestador em conjunto feito em mesa que deveriam ser alterados e nós alteramos o conselho participou na discussão em várias reuniões no que a gente pegou um convênio que vinha com X vícios que não cabe aqui agora discutir que a gente fez a gestão do primeiro ano constatando e mudamos para o segundo ano para frente em 2022 já está o convênio novo instituímos as comissões de fiscalização que não tinha instituímos dentro da FEMMA uma comissão de avaliação para o conselho procurador que está até no convênio então várias situações que estavam ali de forma de empenho de pagamento de foi constatado ela devia e tinha que ser mudada suspendemos o antigo e fizemos o novo a partir de primeiro sobre esse contato específico dentro do organograma existe uma função que hoje é realizada por uma outra pessoa que está pela André que é o diretor administrativo só para destacar que a Eme Almeida veio numa terceirização de serviço administrativo que cabia a FEMMA colocar um diretor administrativo qual o critério que a FEMMA utilizou para mim tinha uma pessoa que tinha obrigatoriedade de acompanhar compras manutenção consertos lavagem ver as empresas terceirizadas de vigia de gesso de raio tinha uma pessoa optou-se pela contratar João que para mim é uma empresa jurídica que está ali não o João é contratado ele é assistente administrativo da FEMMA tanto que depois dessas situações todas e não vou dizer que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim a CPI constatou tal as coisas mudaram colocaram um funcionário lá mas para nós na prestação de conta para avaliação tinha um diretor administrativo e para mim tinha um valor pago a empresa a lei que é como pessoa a me pedir com a área física tá mas aí Almeida a gente descobriu a FEMMA rescindiu esse contrato a gente descobriu que era um contrato fraudulento fraudulento eu não vou dizer fraudulento aí cabe a prefeitura não cabe a prefeitura provocar o ministério público enquanto fiscal do contrato e solicitar a restituição desse recurso ao patrimônio uma pessoa X realizava o serviço necessário está no contrato no plano de trabalho ponto contratou-se uma empresa eu não discuto se é João Pedro Henrique faça-se não vou discutir o benefício eu estou discutindo um contrato que foi suspenso aí eu pergunto a Ângela acabou de falar que ela conhece o nome dos pacientes e tal está lá na UPA aí eu pergunto aí eu pergunto quem eram os contratados da Emelmeida na UPA quem trabalhava na unidade de processo vocês entendem vocês entendem o problema a Secretaria Municipal de Saúde é responsável e aí entra na responsabilidade quem que analisa os contratos quem é responsável para analisar os contratos que são firmados no âmbito da quem acompanha essa comissão a comissão a comissão hoje as apresentações de contas estão vindo a parte administrativa para os seus contratos estão vindo pela direita para a FEMA no e-mail e as reuniões estão sendo discutidas apenas os dados estatísticos dos indicadores na época quando vinha o caderno que era entregue na reunião várias vezes eu questionei a questão dos poucos contratos que tinha na prestação de imposto não era você Horácio é é é é é é é os poucos contratos que haviam eram contratos vencidos e eu apontava isso é eu falei por que que esses contratos estão fazendo parte de uma posição de conselho já venceram tal data só que assim eu não conhecia as pessoas não conhecem eu não sabia que era parente do 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 isso eu e também talvez tenha sido falha minha e não procurar saber agora partindo para outra questão está sendo discutido um novo contrato entre secretaria e a UPA para gerenciar a UPA não está sendo aí eu gostaria de perguntar pode falar discutido eu imaginei responder a pergunta desde a reunião do conselho de curadores já fizemos debates e já temos aí um plano de modernização vou chamar dessa forma porque ficou muito claro na reunião do conselho de curadores a preocupação dos conselheiros de que a UPA é um importante cenário para os cursos da FEMA e que existe sim esse desejo de melhorar o espaço ao invés da desvinculação mas isso também é uma participação minha na conclusão do assunto ainda vai retornar para o conselho e provavelmente muito em breve porque teremos aí um outro momento da FEMA que reunirá o conselho e poderemos também voltar a debater esse assunto então nós já estamos discutindo o ajuste na questão da responsabilidade civil jurídica que consta no contrato de exclusividade da FEMA por uma cláusula que vai permitir entre nós a criação de um fundo de reserva especial para poder utilizar para eventuais condenações judiciais e compor mensalmente uma quantidade de recursos e isso vai passar pela Câmara porque vai ser necessária movimentação orçamentária criação de suprimentos então quando tudo isso for concluído internamente naturalmente virá um projeto de lei para ser debatido aqui também e a responsabilidade passará a ser solidária em conjunto ao município assumindo essa responsabilidade de manter o fundo e de preencher com recursos financeiros aquele fundo do seu ponto de vista de gestão a figura de coordenadora essa nomenclatura de cargo ela não existe no plano hoje em específico vinculada a nenhum servidor então o que nós temos depois das decisões da minha gestão foram distintas da direção anterior porque a direção anterior por exemplo determinou que os processos de compra fossem realizados diretamente lá dentro do espaço da auditoria então diversas contratações diretas e o credenciamento tudo isso foi feito lá quando eu assumi e verifiquei essa realidade trouxe de volta os processos para a firma inclusive para fazer verificação de requisitos com a equipe mais multidisciplinar aqui encontramos situações para corrigir e obviamente tomamos aí algumas decisões para poder colocar contratos novos em conformidade com a legislação nova também com a D14-133 então nós temos hoje lá na UPA sobre gestão inclusive o Univaldo também coloca a sua missão diária nesse sentido o nosso assistente administrativo que auxilia na elaboração da conexão UPA com o FEMA para trazer as demandas é o Júnior André mas ele tem uma função ele é do cargo de agente administrativo eu vou precisar te interromper suspendo por 5 minutos para ir no banheiro retomando agora a reunião então agradeço a paciência a gente estava tratando sobre a eventual alteração modificação do termo de convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e a UPA e aí eu gostaria de perguntar para o secretário da Saúde ao meu como que está esse debate na Secretaria da Saúde hoje se a Prefeitura vai se disponibilizar vai assumir esse passivo referente ações trabalhistas ações judiciais ação de danos morais ação de erro médico todas essas ações tem frente a responsabilidade cível da UPA se a Secretaria Municipal de Saúde vai assumir esse passivo ou se esse passivo vai continuar na FEMA em que fase em que se encontram as tratativas de repactuação desse convênio você na própria pergunta já responde toda essa situação está em fase de tratativas em que fase das tratativas já estamos no texto no porcentual para fundar esse fundo já estamos no texto acho que o sétimo que falava estamos usando o novo texto 4.62 após aquela reunião que o Conselho deliberou pela revisão e tudo mais nós nos reunimos já temos todo dia 23 de cada mês a gente tem se reunindo era hoje até 14 horas e a gente tem feito já as tratativas do que será de agora para frente nós vamos estar alterando automaticamente um contrato um convênio que é de janeiro de 2022 então entende-se que se você alterar a causa do que for de 22 para cada se torna automaticamente de solidário e se tivermos uma coisa retroativa 22 aí os órgãos competentes vão discutir seja jurídico da secretaria com jurídico da prefeitura com jurídico da tema você para assumir uma dívida assumir algo assim não é assim eu chego e digo assuma tem que ter pareceres tem que ter aprovação tem que ter um órgão que às vezes está testando por mim como a prefeitura com o procurador jurídico com a câmara com os seus procuradores então não está assim deixado algo mas está sendo discutido o atual mudando a cláusula e se do passado surgir alguma coisa é óbvio será que ser discutido com os órgãos competentes os tratativos estão aí então dessa contratação ou de serviços assim para nós nesse aspecto aqui na parte que a gente avalia a gente tem alguns que a gente já acontece com a gente com o próprio simbato alguns sentidos de serviços e também a gente trabalha nesse mesmo na regração metológica então a gente vem tentando trazer uma experiência um expertismo nesse sentido tudo bem que se trata de consórcio mas no aspecto do contrato a gente poderia estar utilizando as mesmas bases e a gente não fugir muito do que já acontece como exemplo o consórcio que toca o serviço do SAMU que é regional aos 12 municípios tem uma cláusula de 2,5% sobre o valor rateado e hoje o consórcio na última prestação de conta com a questão CIVAP Saúde em que está o consórcio no SAMU ele tem um caixa hoje de 3 milhões e duzentos e poucos de reais para que sirva para certos futuros e tudo mais do que ocorrerá eu acho que a gente precisa realmente sentar fazendo as tratativas e se vai ser corrigido que não seja um ônus nem para nós nem para a FEMA porque eu queira ou não queira a FEMA é um órgão dando o orçamento do próprio município quando vem para a Câmara quando veio ontem a LDO que deu a discussão que a Vene colocou de 121 milhões aproveita a oportunidade para puxar a orelha do Hilar que não tinha ninguém da FEMA ontem na audiência e é importante essa participação não sim mas eu peço que só complementar o show de orelha que na oportunidade da lei do Sementar Anual seria fundamental ter um representante da FEMA inclusive para esclarecer essas questões desculpe interromper mas só para a gente sanar essa dúvida porque ontem surgiu uma questão sobre o orçamento da FEMA na LDO aparece o orçamento de 121 milhões de reais o que é 50% a mais do que o orçamento do ano passado o senhor sabe dizer se confere a expectativa de arrecadação da FEMA a expectativa de arrecadação da FEMA para o ano que vem não é nesse não chega nesse patamar mas nem de longe nós temos uma expectativa para conversas com o Vene já agregado se eu não me engano 86 não temos condições de crescer 40 eu lá embaixo assistindo matematicamente impossível perfeito não é que surgiu essa dúvida ontem e o contador e o secretário não sabiam responder mas já está espalhando eu lá embaixo assistindo e a BN que tabulou ela faz muito bem essa parte é claro que ficou evidente ali que na saúde está lá no bloco da saúde a média com certeza que está com 160 196 não somando todos os outros serviços porque o bloco da média de complexidade ele envolve ainda urgência e emergência reabilitação saúde mental centro especialidade urgência e emergência envolve várias ações o SAMU ele está tudo ali então a soma dessa situação com o valor deu lá um valor 160 então ali tem um erro de linha digitação é claro e vai ser cogido no PPA e na U eu cheguei em casa eu fiquei conformada com a questão das explicações do currículo aí eu peguei o plano clube anual se você analisou o plano clube anual de 2022 de 2021 se você pegar a parte da média alta complexidade do orçamento que está lá de 196 milhões não é da tema lá está escrito média alta complexidade eu entendo eu entendo o orçamento desse ano está certo é o orçamento com uma pequena detenção recebendo créditos suplementados então consequentemente aumenta o plano clube anual mas aos 121 milhões não é da FEMA é da saúde eu ficaria olha se eu tiver um orçamento de 121 milhões eu esqueço tudo e vou fazer uma festa na verdade só o orçamento da saúde no todo o orçamento no todo da saúde desse ano com todas as suplementações da tabela paulista dá isso né 158 158 tá esse é o orçamento com atenção básica com vigilância com administração então se eu tiver um orçamento lá só dá o médio isso não dá a palavra se eu tiver só na média de alta complexidade não nem vou ligar por si vou ligar por feliz é só pra a gente está encaminhando aí pra encerramento já mas eu queria destacar uma outra coisa que eu acabei de notar na verdade é a senhora Natália Favreto Faria a Plancher ela é responsável técnica da enfermagem entretanto ela também aparece como pessoa jurídica e se eu não me engano ela está na maior parte também sabe dizer Benê acho que é isso né então é mais um desses casos em que a gente pejotiza a direção de um serviço público de saúde então eu acho que é mais um caso pra tanta Secretaria Municipal de Saúde quanto a FEMA principalmente a FEMA realizar essas alterações pra que a gente impeça que essas não sei nem qual o objetivo usar mas assim juridicamente não faz sentido nenhum aí eu queria destacar também só pra complementar esse fenômeno da perjetização que hoje a gente tem praticamente mais enfermeiros PJ na escala do que enfermeiros contratados isso pode vir a ser um problema a gente tem que olhar com muita atenção por causa da questão do brinco trabalhista analisar a escala analisar com bastante cautela mas eu recomendo inclusive eu vou fazer um requerimento mas seria importante se isso para artistas que treinem o Estado de Saúde aí a sugestão que eu ia fazer tanto pra FEMA quanto pra Secretaria Municipal de Saúde e eu gostaria que fosse acatada vou fazer um requerimento mas seria muito mais saudável se viesse administrativamente a solicitação de um parecer jurídico tanto da Procuradoria da FEMA quanto da Procuradoria da Prefeitura sobre a legalidade de você pejotizar direção técnica direção médica direção clínica porque eu sou neófito do direito ainda estou aprendendo e cada dia aprendo mais mas a partir do que eu vejo é uma excrescência jurídica você colocar pra chefiar uma unidade de saúde inclusive desconheço situação análoga no nosso município ou aqui na região então eu gostaria de ter a cooperação de vocês aí pra gente fazer esses encaminhamentos e aí ter uma resposta só dos procuradores independentes da Prefeitura que não fica uma coisa política fica uma coisa técnica coesa pra gente garantir a segurança jurídica garantir a efetividade no uso dos recursos públicos até aproveitar essa fala nesse momento pra te dizer uma coisa que segunda-feira eu assisto eu tenho a mania de assistição da Câmara não pensei que depois vou devolver com um pouco de raiva ou alguma coisa mas eu assisto e eu queria dizer pra fazer uma coisa na fala sua de segunda-feira se eu preciso me perdoe eu não tive não tenho não sou professor de mim ensinar ninguém não é meu papel nem quero ensinar ninguém mas o que eu posso fazer sobre determinados como hoje é explicar tentar explicar aí eu vou usar o conhecimento que eu tenho mas na sua fala você disse que tentaram te ensinar eu não tentei te ensinar não foi você foi o Gustavo Navarro ficou uma situação assim eu também acho que não o calor da discussão não era nem foi essa questão não foi o com o senhor foi o calor do momento eu não estou aqui pra ensinar ninguém eu queria destacar aproveitando essa deixa jamais vocês terem uma ideia eu vejo aqui os nomes eu não associa nenhum rosto porque eu não conheço efetivamente quem são as pessoas diferentemente de vocês que convivem lá o meu aspecto é meramente jurídico e administrativo e esse trabalho que eu estou fazendo agora que a comissão está fazendo agora de analisar a questão jurídica principalmente da UPA que eu estou desenvolvendo aqui na reunião a gente fez isso na educação a gente está fazendo isso em outras pastas o que justamente demonstra o papel do diretor exato e justamente demonstra que não existe nenhum problema pessoal com ninguém e eu quando falo aqui desculpa por me consertar antes que vire também que eu assisto e passo raiva não é uma questão de nenhum vereador eu passo raiva porque a gente batalha luta e está ali o dia a dia e às vezes é uma sabe a moral a gente quer manter ela alta porque senão e é natural não embate político é interna minha não é tanto aqui quanto no plenário é um embate político isso faz parte às vezes os ânimos se acirram às vezes não mas faz parte acho que cada um está exercendo o seu papel e está todo mundo em busca de um ponto comum que é maximizar a efetividade dos recursos do SUS melhorar a qualidade de atendimento melhorar a questão da segurança jurídica eu acho que a gente está em comum acordo aqui e tudo que é construtivo é bom o que é duro é destrutivo mas o que é construtivo as críticas são todas discutidas e avaliadas e eu vou falar só uma última coisa para ver isso eu fui de vários municípios eu vim em vários municípios por onde passei como uma anja eu deixei uma história e graças a Deus boa senão eu não era convidado para estar onde estou e quando estou mas também fui presidente do conselho em Candomota sou vice-presidente do conselho daqui e eu acho fantástico um conselho que discute que não é todo mundo a favor que quando vai discutir tem dois votos falam dois contas esse é muito o papel que a própria lei colocou em 1842 da participação da discussão e da avaliação e da aprovação pela maioria então eu queria também deixar registrado que é uma questão assim de dizer que há uma uma eterna luta nossa e uma mobilização do sistema único de saúde que caminha para muitos outros como o Invaro disse outras formas do que a gente possa como diz Fernando juridicamente não criar responsabilidades para aqueles que estão trabalhando com a gente mas ao mesmo tempo a gente precisa ter muito claro que qualquer ato nosso em um momento inoportunamente às vezes às vezes muito abrupto pode acontecer algumas irresponsabilidades que é o fato que a gente tem uma população que conta com o nosso serviço tendo em vista por exemplo que ontem eu almovi numa reunião com o nosso maior prestador estadual que é o Hospital Regional de Assis colocou eu tenho um funcionário da municipalidade que foram contratados para trabalhar dentro do Hospital Regional estamos precisando de funcionar para poder tirá-los e levá-los para lá só que ao mesmo tempo a irresponsabilidade do município ao fazer isso e deixar de oferecer um serviço que está correndo seria uma coisa assim é cobertor curto é o hemocentro o estado está sem profissionais um disserviço para uma região porque hoje o banco de sangue funciona da região toda porque a gente está com os nossos funcionários trabalhando a gente precisa entender uma coisa que a UPA hoje com a Ferma é o que eu volto a dizer ele não é fácil cuidar de nada não ele pula miúdo com a gente porque a gente cobra a gente manda para ele constantemente documentos a gente tem com ele uma relação de prestador mesmo e nós nos reunimos constantemente temos as nossas reuniões quanto com o financeiro corvoar as reuniões técnicas e a gente tem também ali avaliação de profissionais e eu gostaria de deixar registrado aqui independente de alguma coisa que eu disse que cada um responde por uma questão dos seus atos ou dos trabalhos é que na questão profissional dos médicos que atuam hoje na UPA na coordenação na gestão eu gostaria de dizer que eu tenho maior respeito Fernando total respeito profissional pela equipe gestora que está lá hoje e eu acredito que você não é diferente porque você também diz a minha questão jurídica então hoje a gestão atual do nosso serviço funciona com os médicos que estão lá porque nós temos pessoas com experiência pessoas que tem uma história de saúde que tem vida e consegue fazer esse gerenciamento porque nós temos muitos profissionais lá que não eram fáceis a gente tinha plantão e nós tínhamos um profissional médico que ele entrava para dormir que ele trabalhava todos os dias em outro local e ele ia dormir no plantão a gente sabia que isso acontecia por isso a importância de manter o Kines atualizado para a gente saber certinho onde é que está cada um eu falo para você o Kines é uma questão que ele é o critério para que a gente tenha algo é um documento nosso é a nossa realidade é 90% dos médicos no Kines vai apresentar vários limpos já mas é uma situação do governo que vai atualizar e eu gostaria também Fernando de dizer assim enquanto uma pessoa com uma história de SUS tem o maior respeito pelo Conselho Municipal de Saúde é co-parceiro é parceiro é está ali com a gente ele é o nosso corresponsável né então assim o Conselho Municipal de Saúde na sua plenária no seu pleno ele compõe com a gente e ele ajuda na construção das políticas públicas de saúde do nosso município eu quero fazer uma proporção primeiro complementar a informação de que com certeza o trabalho médico clínico técnico dentro da UPA a gente enxerga que houve melhoras principalmente em relação ao que foi 2021 2022 onde a gente presenciou lá situações como o taxe do CC criou e que esses questionamentos são técnicos do direito o ponto atual e que em nenhum momento foi questionado ou colocado em xeque a conduta médica a conduta dos profissionais de saúde o qual os pais tem nosso respeito e admiração porque estão fazendo um serviço numa porta de entrada que é extremamente difícil principalmente levando em conta a dificuldade de você direcionar esses pacientes para as unidades referenciadas mas eu queria destacar uma coisa também que eu não posso deixar de falar às vezes eu falo demais mas que eu acho que assim tem que ter um pouco mais respeito também com a história da BN com a história dela na saúde com a história dela no conselho municipal eu acho que em alguns momentos a fala excedeu o tom e assim a BN ela é uma pessoa que está em todas as audiências públicas sempre trazendo contribuições ela é realmente a representação da sociedade civil no orçamento participativo na democracia como outras pessoas que ela lembrou antes a Gileia exatamente então assim gostaria de deixar ressaltado que a BN foi é e continuará sendo fundamental tanto para a Câmara quanto para o Conselho quanto para a saúde e aí eu queria novamente enfatizar esses encaminhamentos do parecer jurídico tanto da FEMA quanto da Secretaria eu gostaria de esclarecer uma questão que todas as decisões do conselho nunca foi da presidente sempre foi da plenária e sempre foi discutido inicialmente com o vice-presidente então eu gostaria de dizer que a plenária trabalha em função do trabalho desenvolvido pela mesa diretora então quer que era quer não eu não estou trabalhando contra o nome do conselho se é isso que você pediu e nem nunca foi encaminada que não fosse por meio da aprovação da final aí muito obrigado aí complementando os encaminhamentos eu gostaria de solicitar encaracidamente ao senhor Hilário que fosse realizado o controle biométrico da jornada dos responsáveis técnicos e dos diretores eu entendo CPJ mas o termo de convênio entre a secretaria e a FEMA assim como o plano de trabalho define uma carga horária e com todo respeito um carimbo e uma assinatura de médico é uma declaração que pro direito pra câmara não tem relevância nenhuma sendo que a gente tem um serviço contratado pago de biometria porque justamente pros médicos a gente vai ter um tratamento diferente do que pros enfermeiros do que pros auxiliares assistentes técnicos de raio-x todos os outros eu acho que todos somos iguais perante a lei e ninguém é mais que ninguém então todo mundo tem que estar seguindo as mesmas regras pra mim ficar chato só vou pedir uma coisa que eu estou a falar pros médicos os médicos que lá estão em plantão de trabalho fazem um apontamento é no caso da direção é porque pros médicos pode parecer não é todo mundo e justamente essa diferenciação que me incomoda entendeu porque o médico que é plantonista que isso é por hora ele passa o dedo lá e o diretor técnico que tem que cumprir cargo horário estabelecido no plano não precisa pagar e aí o outro encaminhamento final que eu gostaria de solicitar é pra que passados uns dias a gente refaça essa reunião pra ver o que foi levantado o que moveu e aí eu gostaria se possível da atualização do CNES pra gente ter pelo menos em relação aos diretores e aos responsáveis técnicos eu não tenho não, claro o da própria Secretaria tá errado por exemplo aqui consta o Leonardo com carga de 6 horas sendo que o plano de trabalho define que são 8 então são essas questões que precisam ser ajustadas ao que compete a Secretaria Municipal de Saúde e aí se possível na próxima reunião se a gente puder contar com a presença de algum dos sócios seja o Gustavo seja o Leonardo eu acho que tanto faz eu vou falar uma coisa ontem à noite eu ainda questionei que foi o convite enviado ontem? não foi enviado na terça-feira não, mas eu não sei mas eu vou confirmar se foi do Leonardo ou do Gustavo tá, eu assinei eu vou confirmar se realmente foi para mim eu pedi inclusive para encaminhar para a Secretaria e para a FEMA o meu chegou o seu só o meu chegou ontem à noite o Dr. Leonardo estava na UPA em umas 6h30min e 7h e ele se propôs a ver e eu fiz um vivo a voz para o Mir e ele falou como ele não foi convidado eu acredito que aí foi seu hilário convidado eu vou conferir essa questão de como foram encaminhados porque ele me ligar a gente já estava lá o último que foi enviado foi o da Vene na tarde de terça chegou e se houve alguma situação a gente sabe isso claro claro não pode ter sido algum problema de comunicação a gente corrige mas deve para uma próxima reunião para a gente esclarecer tudo eu e o Lário também caso eu seja convidado pode mandar com cópia para nós que nós conversamos claro mas eu também falo se tivesse chegado essa informação também para mim não sei se encaminhou para algum outro setor não sei se disparar não sei se foi para a presidência também eu vou conferir essa questão eu só estou dizendo porque era umas 6 meses de hora e eu não tive essa informação eu me perguntou se seria bom eu falei foi convidado mas não foi eu falei melhor eu só estou conferindo aqui para a gente já esclarecer isso porque eu tenho uma cópia dos ofícios aqui mas depois a gente confere com calma para ver para onde foi só para ver para onde eu encaminhei aqui ó o ofício 201 é o do Leonardo convida eu vou ter que eu vou ter que analisar isso daí com o departamento legislativo com a Natália que não está aqui mas depois eu dou a resposta para você manda para o cópia o próximo convite claro até a gente deixar registrado tranquilo mais alguma ponderação oi é porque a Natália a Natália até falou que da última vez o Pere André falou que era para mandar direto para a UPA eu acho que talvez pode ter sido isso a mãe do Pere André morreu eu acho que pode ter sido isso mas daí da próxima vez a gente garante de encaminhar a cópia também para a direção isso perfeito já faleceu ele está na eu acompanhei mais alguma ponderação colocação dúvida questão apontamento não gostaria de dizer que nós estamos com 22 pacientes agora dando lei de internação tem um paciente que está desde dormindo lá que é o Nelson que está com uma fratura na coluna e a gente está solicitando parecidamente que já pedimos uma H0 que esse paciente usa três vezes e é o HC Marina o HC Marina está com 70 pacientes no corredor e esse paciente é um paciente muito conhecido é um paciente grande enorme é um paciente que está com várias réplicas quebradas e eu acompanhei também a situação nessa semana mesmo que aconteceu no Aracidado do município de Assis mas entrou na U porque acabou a vírgula quebrada ficou três dias para conseguir a transferência saiu foi para o HC só que nós temos esse paciente que é o fogo oselhador perguntou para o agendador regional que é o agendador e o explico mas não gostam estou falando o nome do paciente porque assim ele já está bem divulgado ele vai fazer contato é um paciente que está sofrendo bastante Não, contem com a gente para fazer pressão política aí, para que o governador finalmente consiga olhar mais para o nosso hospital regional, que é a nossa referência, que é a coluna vertebral. A gente fez uma fala na última reunião, bem importante, e acho que tinha gente, mas assim, quem tem que ouvir é o São Paulo, né? Claro. E agora que a gente tem duas candidatas da saúde, a gente espera que a saúde seja mais olhada pelo governador do estado. Nós temos vários hospitais no estado de São Paulo. Vamos lá. A gente vem acompanhando o intermediário. Mas é isso, então, não havendo... Eu só quero terminar dizendo assim, da responsabilidade de nós, a Benê, que é o principal nome dela, voluntária, não tem remuneração, está ali como presidente do conselho, trabalhando, como os demais conselheiros. Tudo quero apresentar essa remuneração. Eu tenho o meu nome como responsabilidade, mas eu sou aposentado, já estou nessa... Já está tranquilo, mas está no sangue essa vitrine. E quero agradecer, tá? Por mais que pode parecer de ser cobrado, às vezes a gente... Mas é um momento muito interessante esse, para a gente poder esclarecer, poder discutir, explicar. Espero que um dia a gente possa fazer uma aqui em conjunto, sobre a questão de leitos, tá? Claro. Porque com a equipe que está lá hoje, conseguindo, a duras causas, manter esse paciente recebendo e não encontrando a referência, é angustiante. Porque eu não mexo só para a questão técnica, não tenho leitos. Estou aqui com o Edmilson, com uma família me ligando, preciso tirar minha mãe de lá. Não, e a gente vive isso também. Não, e quando me perguntaram isso, eu não disse. E tem que ligar, dentro de uma resposta técnica, que eu não posso fazer uma questão de médico, não posso fazer a questão da consultiva do médico, para dar uma explicação, para dizer... E para completar o último encaminhamento, que surgiu agora, é agilizar a inserção dos pacientes na prós. Isso é uma coisa que, Rilar, que às vezes acontece. Às vezes a família liga para a gente... É automático. Infelizmente, às vezes não tem. Então, você tem automático mais perto. O paciente entra lá, ele precisa primeiro ter feito todos os exames. Exato. E aí, por exemplo, com a tomografia, a gente tem horário para fazer no hospital regional. Então, assim que faz, porque são os horários... É porque sempre que os pacientes procuram a gente, e é caso de intervenção, a gente... A primeira coisa que eu pergunto, foi inserido no prós? E aí, muitas vezes, é um caso... Eu entendo que, às vezes, tem uma questão de prioridade ali, mas eu acho que, como o CROS e o SIRESP é um sistema estadual, a prioridade é inserir logo e inserir rápido. E muitas vezes acontece... É que existe um protocolo de determinado tipo de situação, se é oncológico, se é osteopédico, se é gasto... E aí, o que acontece, muitas vezes, é que o cidadão vira e fala para a gente... A gente pede, foi inserido no CROS? Aí vai lá e não foi inserido ainda. Mas, para recapitular isso lá, como está sendo essa dinâmica interna, para que a gente possa agilizar essa inserção do CROS. Ontem, Fernando, a gente tinha... À noite, quando eu sei que eu puder, a gente tinha a enfermaria, estava com todos os direitos ocupados, mas... A gente acompanhou, a Viviane esteve lá ontem, e mandou as fotos, por exemplo. Eu acho que às vezes deve acontecer algum problema de comunicação ali, e às vezes acaba demorando um pouco mais... É, para dar mais atenção para esses processos. Eu não sei quem é que faz... Acho que é o próprio médico que atende, né? Sim. Em sério. Mas, para refazer essa orientação, para que a gente possa, nesses casos mais... Que é de internação mesmo, a gente tentar ser um pouco mais ágil. Gente, ele tem direito a perceber e não saber o que é o pontuário... É a orientação que eu sempre passo, e é também uma recomendação para a gente recapitular isso lá, porque muitas vezes a UPA demora um pouco para disponibilizar, cria algum tipo de obstáculo para conseguir esse pontuário, e muitas vezes é fundamental para que a gente possa fazer o acompanhamento de em que situação se encontra. Assim, ao paciente. Ao paciente, claro. Após tudo isso feito, vai para outra questão, que é o leite de infeliz. Isso. Não, aí é um problema maior. E ontem nós tivemos uma reunião com o diretor atual do Hospital Regional, e é óbvio que esse assunto veio... Ah, hoje puxei quatro. A gente fala que puxei, quer dizer, aceitaram quatro pacientes. Aí eu perguntei, mas de mais alguma notícia? Eu estou indo para São Paulo na semana que vem para tratar disso. O que eu posso dizer? A mesma coisa que a gente disse aqui na Câmara. Ao final de maio agora saíram 15. Contratado foi o tempo. Ao final de junho saíram mais 30. E ele tem 107 aposentadorias. O maior volume de aposentadorias será em julho. Então, ele também está numa situação muito complicada. E eu falei, estou aguardando antes que o elemento saia. Se não é essa situação que estamos vivendo hoje, de encaminhamento depois do processo todo feito, vai piorar para esses 45 que já vão sair agora. Agora. Vai piorar. Fernando, a gente também tem hoje... Eu estou começando a piorar aqui. E a gente às vezes fica meio poupando alguma informação. A gente está lidando com a lei geral de proteção de dados. E ela é muito... Não é, só o paciente pode pedir. Muito rigoroso. Passar informação... Ah, sim, claro. Por isso que a maioria das vezes a gente faz uma questão técnica. A gente está na crosta, a encaminhar para todo lugar. Por isso que você dificilmente veio ligar para vocês e perguntar as coisas. Normalmente é para o paciente conseguir informação e passar para a gente, porque daí não tem esse problema. Até porque a gente vai passar uma informação que às vezes é tão simpilosa. O paciente está com algum problema. Daqui a pouco a gente chega para alguém e fala assim... Nossa, meu parente está com alguma coisa. Parece que o secretário falou. Sim, claro. Isso tem que tomar cuidado mesmo. Mas é isso então. Mais alguma ponderação? Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.